Música Vigário Zeral Sira e a cada paróquia, se for formação espiritual, basará em Sira e a Timor. Ligado ao visita ao Papa Francisco Nianma e Timor-Leste, neve se acontece e atina ne, parte igreja, liu rússi, vigário Zeral Sira e a cada paróquia, se for preparação, liu liu for formação espiritual, neve hanessamos catequese, basará em Católica Timor-Leste, ne, sará em Sira, belhe é também benefício, o se visita Santo Padre Nian. Parte igreja, Nian, liu raré, conavata formação, preparação, formação. A igreja, liu rússi, vigário, vigário geral Sira, atubé ele prepara, sará em Sira e a Timor toma, atubé ele prepara, diria espiritualmente. Então, o Papa não viajou no houses, não é, são mais turistas, mais dedos a visitar, depois vai, mas fomos, o Papa vai viajou no Timor, importância, o Papa não viajou, depois de 35 anos, De novo, o Papa não tem papel, tempo, para não ser um influência. O Papa não tem a escola, mas o serviço da escola, a escola que não tem o trabalho, o juiz e o Vigário Geraldo Cira, porque foi a preparação. Então, o tipo de catequese, o tipo de catequese, que o povo, o povo, a gente, o povo, o povo, a gente, o povo, 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 Enquanto com a informação neve espalha, a catacassarane católica e a nação vizinha se participem e visitam o Padre Nian Maitimor-Leste Né. Dom Virzilio Cardeal do Carmo da Silva se deu bem ralo comentário. Também se deu o que é data fixo quando o Papa ne visita e a Timor-Leste. Santina de Jesus, Adérito Ximenez, Giamen.